Olá pessoal, essa semana aqui no Cinema Interativo eu bato um papo muito especial com Gilberto Antunes, tudo bem? Tudo bem. Para quem é amigo Giba, grande Giba, ele é responsável pela Batuta Filmes, um dos sócios da Batuta Filmes. Eu queria saber, eles estão com um projeto muito bacana com o filme A Fera na Selva, fala um pouquinho para mim, eu fui conferir o último dia de gravação, eu queria saber um pouco desse projeto. É legal, né? O projeto do filme A Fera na Selva é um projeto muito especial, não só para a gente da Batuta Filmes. Para toda a região, né? É, mas particularmente para mim e para o Alexandre Miliani, que é meu sócio, que é um sonho que a gente tinha desde moleque, a gente trabalhou quando a gente era moleque mesmo, 15 anos, a gente trabalhou na Faço 2, que hoje é Metsu. E a gente falava muito, um dia ainda a gente estava produzindo filme, que a gente sempre gostou muito de filme, né? E ficou isso desde, isso é 85, para você ter uma ideia. E agora, 30 anos depois, a gente está conseguindo realizar esse sonho aí, graças a uma parceria com o Paulo Betti, que acabou surgindo de um convite de uma amiga que nós temos em comum, que é a Cassiane Souza, que é amiga do Paulo. E ela sabia que o Paulo estava procurando um produtor para o filme, um co-produtor na história, né? Daí ela indicou o Paulo, a gente fez uma reunião bem Skype, eu achei legal a história, eu li o livro rapidinho em dois dias. A gente fez uma reunião, eu e o Miliani com o Paulo, então a gente acabou se entendendo. E para você estabelecer todos esses temas de produção, né? A gente estava conversando um pouquinho antes aqui, estava programado para pré-produção, aconteceu em três meses, aconteceu em um mês e meio. Então foi uma correria. Foi uma correria, foi. O pessoal de direção de arte, de produção, teve que correr muito para a gente preparar. Isso também é um pouco fruto da questão de a gente estar trabalhando com filme, que é considerado de baixo orçamento. Sim. Então você também não pode esticar muito os processos. É a realidade do cinema brasileiro também, né? A gente trabalha com pouco prazo, com pouco dinheiro, muitas vezes. Mas o filme brasileiro hoje em dia, em 2014, 2015, em média custa de 3 a 4 milhões. Nosso filme custa 1 milhão e meio, então é uma coisa que a gente tem que ter bastante controle sobre o filme. Pessoal, eu fui dar uma olhada, apesar de ser um filme de baixo orçamento, segundo os trâmites legais que a gente fala, A produção foi incrível. Eu bati um papo com o Paulo Betti, com a Eliane Jardini, com o Lauro Scorell, que é diretor de fotografia, um dos maiores diretores de fotografia de todo o país. Tem uma carreira internacional, inclusive, né? Então é um cara muito respeitado no meio. E também o diretor de arte, Ronald Teixeira, que é um cara que também tem uma experiência gigantesca no meio. Você pode conferir a entrevista a partir de agora. Pessoal, agora eu estou aqui com um dos protagonistas da Fera na Selva, Paulo Betti, que também é produtor, né? Paulo, tudo bem? Tudo bem, ótimo, Matheus. Prazer em falar com vocês. Queria saber um pouquinho de você, esse projeto, eu sei que é de produção sua. A ideia do filme foi da Eliane e eu queria saber como que se desenvolveu ao longo de todos esses anos. São 20 e poucos anos que você me disse, né? A Eliane teve essa ideia de fazer a peça e nós fizemos, ela tinha descoberto essa novela do Henry James e adorava, achava incrível a história. E aí nós fizemos a peça e quando, mais no fim da temporada, puxa, essa história daria um bonito filme. E lá eu escrevi um primeiro tratamento de um roteiro e depois, com esse tempo todo, uns cinco anos atrás, eu retomei essa ideia e comecei a correr atrás de dinheiro pra fazer o filme. Agora estamos no último dia de filmagem. O filme é uma história de amor que não deslancha. O personagem, o meu personagem, o João e a Maria, eles passam a vida inteira juntos, mas o João tem uma obsessão. Ele acha que vai acontecer alguma coisa extraordinária com ele um dia. Ele vive esperando esse grande acontecimento que vai ser definitivo na vida dele e com isso ele perde a vida, porque ele não percebe o momento presente, fica sempre projetando pro futuro. O futuro sempre chega na forma de presente, né? Exato. A história é basicamente essa. É um homem que não se entrega, não consegue amar, ou então não acha que o amor seja uma coisa grandiosa. Agora eu queria saber sobre a sua parceria com Eliane Jardini, que é uma parceira que você tem há muitos anos. A Eliane, então, é um entendimento que nós temos que é, né, de um, nós tivemos um casamento, como se diz, histórico. Histórico não, bíblico. Nós vivemos 25 anos juntos, então, nós nos entendemos muito e isso ajuda muito a dar credibilidade ao filme, né? Quando a gente fala, a gente se entende pelos olhares. Eu tô, assim, o cinema é uma coisa grande, parece um exército, né? E é muito importante que haja harmonia, nós tivemos muita harmonia nas filmagens e eu espero que quando o filme passar vocês vão assistir. Pessoal, agora eu tô aqui com o Lauro Escorel, que é um dos grandes diretores de fotografia do país, tem uma carreira internacional, inclusive. Lauro, tudo bem? Tudo bem, tô aqui. Prazer falar com você, Matheus. Queria saber um pouquinho como tá sendo a produção, como foi feito o convite, como tá sendo todo esse desenvolvimento do filme A Fera na Selva. Bom, hoje, na verdade, você veio nos visitar no último dia de filmagem, foram quatro semanas maravilhosas. Fui convidado pelo Paulo Betti, né? Que é um amigo aí de longa data, já tínhamos feito outro trabalho juntos, né? Ele como ator e eu como fotógrafo. E aí ele me chamou pra fotografar A Fera na Selva, convite esse que me honrou muito. E aí ele me seduziu pro projeto com o amor dele por Sorocaba, né? Quer dizer, o Paulo é um amante de Sorocaba, é daqui e fala de Sorocaba, tem um encantamento por todas as pequenas coisas de Sorocaba. A gente tá tendo, acho que uma troca com a comunidade que é legal, porque a gente tá conseguindo incorporar várias pessoas da região nos trabalhos. Aqui em Sorocaba, pra quem não sabe, o setor audiovisual é completamente desenvolvido, né? A gente tem faculdades, tem cursos, enfim. E o pessoal aqui, são quase 100 pessoas na produção, né, Lauro? Tanto em fotografia, arte, produção, todos esses profissionais, né? É, a produção é um filme pequeno, grande, na verdade, né? Assim, quando você parte pro longa de ficção, é difícil fazer com menos gente, né? Mas de qualquer jeito, de feito a falei, a gente tem uma parte da equipe que é de pessoas experientes, que vieram do Rio, de São Paulo. E aí houve essa mescla no pessoal de Sorocaba, do Salto, né? Tem muitos estudantes lá do SEUSP, né? Do Salto. Então, acho que tem uma mistura boa. Acho que tá todo mundo acabando o projeto contente. Pessoal, agora eu tô aqui com o diretor de arte do filme A Fera na Selva, Ronald Teixeira. Tudo bem, Ronald? Como vai? Tudo tranquilo. Queria saber como que tá sendo toda essa parceria. Eu fiz uma entrevista com o Paulo Betti há um pouquinho tempo atrás. Ele é um grande admirador do seu trabalho. Como que tá sendo todo esse desenvolvimento, a produção, pré-produção, que a gente sabe que a arte também faz parte disso. Como que é todo esse sistema? Bom, eu fiquei muito grato com o convite feito pelo Paulo, porque eu tenho trabalhado muito no exterior, em cenografia e em direção de arte, também no Brasil. Mas esse convite de conhecer o interior do estado de São Paulo, aqui em Sorocaba especialmente, me deu a oportunidade de ver um Brasil que eu não conheço. E ao reconstruir as locações, os sets para A Fera na Selva, que é um texto de origem, assim, britânica, né? Eu pude reconstruir uma cenografia que toca os nossos afetos. Muitas coisas saíram das nossas conversas, das pesquisas de imagens que fizemos. A colorimetria do filme é baseada na pintura do pintor Eduard Hopper, que retrata tipos solitários, pessoas, assim, com alguma melancolia e diante dos seus próprios abismos, o que coincide com a nossa dramaturgia. Pessoal, agora eu estou aqui com uma das protagonistas, coprodutoras também do filme A Fera na Selva, Eliane Jardini, tudo bem, Eliane? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Eu queria saber, a ideia foi sua, há vinte e tantos anos atrás, para colocar essa peça em circulação. Como que vocês adaptaram ela para o cinema? Como que foi todo esse processo? Bom, eu comecei fazendo teatro de grupo, né? A minha geração gostava muito de fazer adaptações, criação coletiva, improvisações, mas é essa época, né? Quando eu li essa novela, eu achei, fiquei fascinada pelo texto, que é linda a novela, realmente. E comecei a pensar, comecei a fazer uma adaptação até assim, pretenciosamente, comecei a fazer uma adaptação para teatro, porque a gente tinha um grupo de teatro, tudo era um lugar que daria para a gente fazer esse experimento todo, né? Com improvisações e tudo isso. Aí, eu soube que havia, pesquisando assim, eu soube que havia já uma adaptação para teatro, da Marguerite Duirá. Aí, eu fui atrás do texto, não tinha a tradução, pedimos para um amigo traduzir, e começamos a trabalhar. Algum tempo depois, o Paulo encontrou com o Luiz Arthur Nunes, que é um ótimo diretor e um grande, intelectual, e falou desse projeto para ele, ele se encantou, e aí a gente resolveu montar. Aí, o Paulo já não era mais produtor, o Paulo queria fazer como ator, e nós fizemos a peça, estreamos no Rio de Janeiro, fizemos uma temporada lá, e ficou essa ideia. E, tempos depois, o Paulo resolveu que a gente deveria fazer um filme dessa peça. E, agora, ele resolveu tocar esse projeto mesmo, para valer uns três anos atrás, deu uma de produtor, foi atrás de patrocínio, atrás de patrocínio, e aí, quando a gente decidiu fazer, onde fazer, a gente falou, esse texto pode ser feito em qualquer lugar, porque é uma história que não depende da sua geografia. Por que não fazer em Sorocaba, né? Nós dois somos daqui, nos conhecemos aqui. Inclusive, eu queria saber isso da sua parte, Lênio. Eu já falei com o Paulo, para ele está sendo um grande prazer fazer aqui, mas eu queria saber para você, sua família é daqui, você é daqui, né? E já existe uma relação com a cidade. Eu queria saber um pouquinho como que é, para você, como atriz. Muito forte, porque a história da novela, ela se mistura muito com a nossa história, porque, afinal de contas, é um casal que passa 40 anos juntos, que é um pouco o tempo que eu tenho já com o Paulo, assim, de conhecimento, né? Então, eu acho que esse componente imprime no filme também, entendeu? É uma... é imaterial, mas a imagem, ela vive disso. Então, eu acho que isso vai ser muito interessante para o filme também. É isso, pessoal. Essa foi a entrevista. Essas foram, na verdade, as entrevistas com quatro grandes figuras no filme A Fera na Selva. Fala um pouquinho para mim a respeito do lançamento, Giba. Como está toda a programação? A gente sabe que é uma área muito complicada para quem acha que, quando os trabalhos terminam, quando as gravações acabam, está muito enganado, né? Que é aí que o bicho pega, né? Que é aí que o bicho começa. Fala um pouquinho para mim. É só uma parte do processo, a pré-produção e produção, né? Aí tem desprodução, tem finalização, exibição, distribuição, então, uma série de coisas. Isso mesmo. A gente agora vai entrar no processo de montagem do filme. A gente ainda está fechando com a montadora, vai ser uma montadora do Rio de Janeiro. Então, o que acontece? A gente monta o filme em três, quatro meses, possivelmente. E aí a gente começa a enviar para os festivais, que é o primeiro processo de você começar a trabalhar o filme. Então, dependendo da carreira, nos festivais nacionais ou internacionais, o lançamento comercial acaba indo um pouquinho mais para frente. Mas a previsão é que para o primeiro semestre a gente faça uma carreira de festivais e no finalzinho do primeiro semestre, no começo do segundo, a gente faça o lançamento comercial. E a gente vai lançar em Sorocaba o filme. Pessoal, a Fera na Selva, você pode acessar o site também, aferanacelva.com.br. Também o Batuta Filmes, passe seus contatos para quem quiser tirar algumas dúvidas. Nós temos o site, batutafilmes.com.br. O nosso telefone é 3411-1438 ou 3411-1436. Não se esqueça, você também confere a Fera na Selva aqui no Cinema Interativo. Em 2016 a gente vai passar o trailer. Se Deus quiser o filme inteiro aqui na Interativa TV. Não é isso? E a gente se vê no próximo programa. Até lá! Não está voando? Vai voar. Essa torre é alta. Por isso que é boa. Quer saber? Ele não vai voar. E fomos obrigados a cancelar a missão. Mas durante a retirada... Lembra um pouco de semana que falamos sobre o programa de ensino de ensino? Sênios na escola ou na escola? Não, não, não. Sênios na vida. Espera, o que? É perigoso. Por que? Eu tenho filhos. Eles veem que um cara regular pode seguir o impossível. Eu ainda estava na pior. Se você está na pior... Olha esse travesseiro. Isso aqui é pena de ganso. Tem muito ganso morto aqui dentro. Obrigada. Eles mentiram para nós. Nunca escapamos. Isso é parte do plano deles. O que eles querem de nós? Thomas, o labirinto... O que você vai então arrumado assim? Fabinho, vai cuidar da sua vida. Nossa, vai negar. Você é um... É isso, ó. É o respeito, hein? Vai cortar esse cabelo. É o meu marido. Se você... Ei, vinha brincar comigo. Eu não posso brincar com você. Ainda não me cativaram. Eu... Um dia ainda a gente estava produzindo filme. Porque a gente sempre gostou muito de filme, né? E ficou isso desde... Isso é 85, pra você ter uma ideia. E agora, 30 anos depois, a gente está conseguindo realizar esse sonho aí. Graças a uma parceria com o Paulo Bede. Que acabou surgindo de um convite de uma amiga que nós temos em comum, que é a Cassiane Souza. Que é amiga do Paulo. E ela sabia que o Paulo estava procurando um produtor para o filme. Um co-produtor na história, né? Daí ela indicou o Paulo. A gente fez uma reunião via Skype. Achei legal a história. Li o livro rapidinho, dois dias. A gente fez uma reunião, eu e o Miliane, com o Paulo. Então a gente acabou se entendendo. E pra você estabelecer todos esses temas de produção, né? A gente estava conversando um pouquinho antes aqui. Com o Gilbert Antunes, tudo bem? Tudo bem. Pra quem é amigo, Giba. Grande Giba. Ele é responsável pela Batuta Filmes. Um dos sócios da Batuta Filmes. Eu queria saber... Eles estão com um projeto muito bacana. Com o filme A Fera na Selva. Exato. Fala um pouquinho pra mim. Eu fui conferir o último dia de gravação. Eu queria saber um pouco desse projeto. Foi legal, né? Ó, o projeto do filme A Fera na Selva é um projeto muito especial. Não só pra gente da Batuta Filmes. Pra toda a região, né? É. Mas assim, particularmente pra mim e pro Alexandre Miliani, que é meu sócio, que é um sonho que a gente tinha desde moleque. A gente trabalhou quando a gente era moleque mesmo. 15 anos a gente trabalhou na Faço 2, que hoje é mezzo. E a gente falava muito... Olá, pessoal. Essa semana aqui no Cinema Interativo eu bato um papo muito especial. 만�ATH.